No lançamento do 14º Festival de Inverno de Pedro II, Governo do Estado e Prefeitura prometem evento capaz de atrair turistas, manter a tradição e movimentar a economia. Este ano, o festival será realizado de 15 a 18 de junho. Um evento consolidado no calendário do Piauí, do Nordeste e do Brasil. É, com certeza, um evento desses que qualquer brasileiro, qualquer pessoa do mundo pode dizer eu quero ir ao Festival de Inverno, ao Festival de Jazz de Pedro II. Primeiro vai ter um lugar maravilhoso, uma cidade histórica, uma população que sabe receber com carinho, com alegria. Um festival sempre com muita paz e, é claro, muita cultura, uma beleza natural, extraordinária e com essas inovações aqui. O governador, o Aleyton Dias, também falou, com menos otimismo, da gestão financeira do Estado e dos financiamentos que dependem do governo federal. Investimentos estão comprometidos em nome do esforço para garantir, por exemplo, o pagamento dos servidores do governo. A medida que cai a economia, cai receita da União, eu tenho que tirar de investimentos para poder segurar o principal, que é não atrasar salários, ter as atividades de saúde, de segurança, de educação, enfim, todas as atividades em funcionamento. Agora, eu quero dizer que nós não somos uma ilha, não é? Ou seja, eu já estava comemorando porque tinha um sinal de que começava alguns setores da economia nacional a reagir. O que aconteceu nos últimos 15 dias, certamente dá uma nova paralisação. O governador sabe que não é fácil destravar empréstimos que dependem do aval da União. Por isso, já deu início a um plano B, com operações financeiras, não com instituições públicas, mas com bancos privados. A primeira é com o Bradesco. Estamos trabalhando já com a rede privada, já tratamos aqui com o Bradesco, com o Santander, com o HSBC, que já nos procuraram as condições de um outro contrato que depende de aval da União e que provavelmente vamos ter mais tempo para uma tomada de decisão. Por quê? Porque a ideia é de aumentar a capacidade de investimento do Estado.